Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal, dessa vez mais um vídeo de Android mano, dessa vez nós vamos jogar um joguinho aqui chamado Heroes Hunter Eu tô experimentando esse jogo agora, eu acabei de abrir o jogo aqui, eu tô experimentando ele galera porque eu vi umas paradinhas assim, os vídeos dele E eu lembrei muito do Gears of War, eu falei caraca mano, o jogo parece com Gears cara, vamos ver como é que é essa parada aqui Aí botei aqui pra gente, pra experimentar e eu vou ver como que é o bang aqui do jogo Galera, dessa vez aqui, nesse primeiro impacto aqui com o jogo, eu tô jogando ele na mão mesmo, na mão no celular Mas depois a minha ideia é testar ele com o joystick né, pra ver se ele funciona com o joystick Eu curto bastante jogar os jogos do celular com o joystick de Android que eu tenho, achei muito irado Então nós vamos fazer o teste aí de como é que é o esquema aí Fuzileiro naval, acho que a gente é esse Manolo aí Vamos ver como é que é o bang Bacana que é tudo em português né Comum, não sei o que Ó, tá vendo, bem estilo Gears né Ó, aqui mira Aqui eu vou dar o tiro Bem Gears É achei irado cara Ih mano, como é que eu vou atirar agora Ah, ele rola, se eu fizer assim ele rola, vamos lá Ó, o sniper ali ó Esse é um tutorial mesmo pra gente conhecer o jogo, conhecendo como é que funcionam os esquemas Ah, eu posso trocar pra mudar os personagens né Ah, eu me escondo aqui Eita Mais um pouquinho É, mira nele Vamos lá, vamos lá É estranhão controlar isso aqui Acertei Aí troca pro nosso Manolo lá Vamos ver Ih ó Caraca, o cara Deu um ataque do Victor ali Deu um bazucão ali que matou geral Blicóptero não sei o que Não sei o que Caraca, eu tô ansioso agora pra experimentar isso Pelo Pelo joystick Explodiu tudo O que que aconteceu agora É a primeira vez que eu tô jogando tá galera Então De mesmo jeito que vocês estão Vendo tudo Eu também tô vendo tudo pela primeira vez aqui Ah, eu posso dar um healar o cara ali Que isso eu errei Errei feio Caraca, errei muito feio Toma Toma Eita, errei Toma Headshot Vamos lá Vamos lá Com o nosso parceiro Agora Eita Esse é Master Hein Granadeiro Vamos pegar Vamos lá Pegar O Malolo Ali Toma Eita O granadeiro me deu um couro ali Mano Viu Toma Maneiro que você pode trocar Né Mó bacana Você pode ir trocando No meio da partida Dos caras O cara falou uma besteira ali Missão concluída Ah, são missões Pô, legal Legal Curti Pô, bacana galera Bacana Bem bacana Vamos fazer mais uma missãozinha Fazer mais uma Pra ver qual é Loja Uma coisa que eu acho Assim, tem que aprender Tudo bem Só que geralmente Esses jogos assim Assim que eles começam Você compra Itens com ouro As caixas Assim Pô, depois fica difícil Pra caramba Achar o tal ouro Que você comprou Né E eu ganhei um personagem É Parece um 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 Shotgun Entendi É isso aí Prepare-se Não sei o que Não sei o que Não sei o que Missões Vamos lá Clica na missão Tá Vamos ver Vamos ver que bicho vai dar Ah, eu escolho Os caras que eu quero botar Irado Eu vou trocando Pô, gostei Galera Aí, ó Irado Maneiro Maneiro Vamos lá Vamos lá Ih, ó Ele é um shotgun Acho, hein Vamos botar nele É Um shotgun Caraca Que ele arranca um pedaço Da parada, mano Irado Vamos trocar Tome Só tecão de Bacana Galera Gostei bastante Achei irado Aí, ó Tem uns equipamentos ali Que você pega Deve ser pra dar um update Caraca O meu parceiro da metraca Ele quase morreu, viu O meu Marcos Marcos Fenix Ele quase morreu O que eu tenho que fazer aqui Clica nele Ó, tem altos malucos aqui, ó Eu dou um verdinho aqui nele Equipar Ah, eu equipo itens nele Ó, cara Que legal Equipar tudo Ih, eu ganhei aqueles itens Cara, que ideia Que maneiro Deve subir de nível, né Pô, maneiro, galera Gostei bastante do jogo Achei irado, cara Vamos ver aqui Que bicho Assim Não sei o que Online Pã, pã Essa atenção deles Voltar Missões Campanha Ah, tem campanha Ó, peraí Vamos lá Deixa eu voltar Que eu gostei De uma parada ali Que eu vi Não, não quero sair do jogo Eu queria voltar lá Nas missões Ah, eu tenho que seguir O esquema deles ali Enquanto eu vou Coisa Mas então, galera Eu não queria me alugar não O vídeo é esse aí Então, é o Ih, como é que é o nome do jogo? Minha mão que é o nome do jogo Heroes Hunter Então, esse é o Heroes Hunter Espero que vocês tenham gostado Assim como eu gostei Achei o jogo irado Eu vou tentar jogar ele Com o joystick Acho que vai ser muito mais maneiro E espero que vocês tenham gostado também, galera Então, é isso aí Se você gostou de vídeos como esse Quer ver mais vídeos como esse, mano Clica nos quadradinhos Que vão aparecer na final do vídeo Obrigado por ter assistido Valeu Falou E Até a próxima Tchau